E quem é do Maranhão, levanta o bracinho aê! E a galera de Boa Vista! Simbora cantar, paixão! Esse é o novo sucesso de Denis Braga! Meu amigo Anildo Costa, de Pinheiro! Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? Há muito tempo a gente não se ama Não sei porquê Será que tão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? O nosso amor morreu Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Denis Braga, o apaixonado De paixão! Será que tão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou o nosso amor morreu? Ah, o que será? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? E distanciou você de mim Ah, o que será? Ê, paixão! Não para porque o negócio é gostoso, vai! Não sacode o bracinho comigo! Esse é o novo sucesso de Denis Braga! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Vou ficar perambulando nos bares da cidade Hoje vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo o que eu preciso Pois o seu amor tá me fazendo mal Hoje não carrego nada a não ser tristeza Eu só não deixo e falta nada aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijão? Já me chorou por amor Sem chorar por brega, brega eu sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Já só te peço por favor Eu só te peço por favor, traíça a saideira Que o dia tá clareando e eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ela e os sonhos meus Eu vi meu mundo desabar, o céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho com a solidão Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Garçom, te peço por favor, traíça a saideira Que o dia vem clareando e eu preciso ir embora Hoje é a última vez que eu choro por ela Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Garçom, te peço por favor, traíça a saideira Que o dia vem clareando e eu preciso ir embora E eu preciso ir embora E a galera de Boa Vista Para os apaixonados eu vou cantar assim, ó Simbora paixão A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim E paixão No meio da festa Tentam, tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Tentam, tentam flertar Dizendo que só me vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tentam, tentam flertar Tentam, tentam flertar Tentam, tentam flertar Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo natividade As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Ê, paixão Deixa cair, paixão Quem tá gostando Sacode o bracinho comigo Go, go, go Simbora É, paixão Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo E não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver É, passe o tempo que tem o tempo que tem o tempo que eu hei de te amar Quem será que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com o homem Não é justo jogar assim com o homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o tempo? Pode escrever mas ponha o nome por favor Denis Braga Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo e não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com um homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas ponha o nome por favor E paixão O homem apaixonado sofre demais Quem vai fazer amor hoje é ele Eu quero encontrar Somente uma pessoa pra fazer amor comigo Simbora vai Aos apaixonados vai E paixão A quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido A como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido A como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Só pra galera do Maranhão Alô Nildo Chora a viola velha companheira Chora azul tanto desse sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Denis Braga, o apaixonado Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido A como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido A como é duro viver sem você Denis Braga, o apaixonado Alô minha querida Augusto Correia E esse é mais um sucesso do novo CD Me lembro que toda noite eu ia pra aquela casinha A gente brincava e beijava Não faltava amor Você é uma moça bonita de família nobre E eu lá da roça um moço pobre Vindo da cidade do império Você é uma moça bonita de família nobre E eu lá da roça um moço pobre Vindo da cidade do império A sua família levou você longe de mim Por isso agora estou vivendo assim E a vida pra mim já não tem mais valor E agora vou seguir sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor Ei, paixão E até a galera do Maranhão Naquela rua em que eu passava eu não passo mais Pra não ver a nossa casinha dos nossos encontros Hoje ela está fechada Tudo é solidão Deixou um vazio no meu coração Eu estou vivendo aos trancos e barrancos Hoje ela está fechada Tudo é solidão Deixou um vazio no meu coração Eu estou vivendo aos trancos e barrancos A sua família levou você longe de mim Por isso agora estou vivendo assim E a vida pra mim já não tem mais valor E agora vou seguir sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor A sua família levou você longe de mim Por isso agora estou vivendo assim E a vida pra mim já não tem mais valor E agora vou seguir sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor Deixa cair, vamos! É, paixão! Quem já levou um chifrinho aqui? Levanta o braço comigo Cadê a galera de Lago da Pedra? Eu vou cantar mais um sucesso apaixonado Pra deixar pra vocês Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Ou, 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 como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Uh, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Um beijo no coração Da galera de Boa Vista Linda menina Com um olhar Com um olhar de malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Tchau Tchau Boa Vista Foi um prazer ter cantado pra vocês Muito obrigado Tchau, tchau Tchau Pachão É mentira, eu vou cantar mais uma Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar me vendo Uma cena louca Uma cena louca Que em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor dessa cama Eu duvido Em teus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu deserte Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Não entende como te perdeu Em teus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor dessa cama Eu duvido Em teus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim A rocha A rocha A rocha Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem Estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor O meu coração O meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Arrocha, arrocha, arrocha Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Criúmes Criúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Eu não mereço esse castigo Eu não mereço esse castigo Eu não mereço esse castigo De dentro do meu coração Eu não mereço esse castigo Hoje vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse Se eu pudesse ficar com as tuas Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Ê, paixão, é deles, prago, apaixonado Essa vai especialmente ao cabeludo de Zé Doca Essa vai pra você Podem beber, podem beber Uma boate era quase meia noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando vi sentada em uma mesa uma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se à minha mesa Uma cerveja foi um brinde à nossa dor E na espuma que cobria os nossos copos Um velho amor cedeu lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Espuma da cerveja vai se me deixa louco Podem beber, podem beber Ê, paixão! O peixe do coração da galera de Boa Vista Porém o dia amanheceu Ela se foi Para um lado, para outro eu segui Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu de pressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Deixa cair, vamos! Cadê a galera de Largo da Pedra? Tênis Braga Tênis Braga Apaixonado pra você Deixa cair, vamos! Hoje eu acordei Pro seu retrato na parede Eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Onde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz E a galera de Boa Vista Eu amo vocês Hoje eu acordei Do seu retrato na parede Eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz E paixão é Denis Braga o apaixonado Simbora cantar paixão É mais um sucesso de Denis Braga Esse é do CD do Rotsilva da RS O dia amanheceu eu não vou voltar pra casa Ela brigou comigo agora vou fazer pirraça Se eu saio com amigos ela diz que é com mulher Se eu chego em casa à tarde diz que estou no cabaré No final de semana é a mesma confusão Sem o pneu do carro esconde a chave do portão Por Deus eu já não sei o que fazer com essa mulher Hoje estou invocado e vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado e amanhecer com outra mulher Eu quero ver quem é que manda Daquela porra não se meta que morra Eu vou dormir no cabaré Ê paixão Esse é mais um sucesso da carreira de Denis Braga O dia amanheceu eu não vou voltar pra casa Ela brigou comigo agora vou fazer pirraça Se eu saio com amigos ela diz que é com mulher Se eu chego em casa à tarde diz que estou no cabaré No final de semana é a mesma confusão Sem o pneu do carro esconde a chave do portão Por Deus eu já não sei o que fazer com essa mulher Hoje estou invocado e vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado e amanhecer com outra mulher Eu quero ver quem é que manda Daquela porra não se meta que morra Eu vou dormir no cabaré Eu quero ver quem é que manda Daquela porra não se meta que morra Eu vou dormir no cabaré Quem já traiu sua mulher lavando o braço Não faça mais amor com esse homem Ele só sabe se trair Vem me esbragar Não faça mais amor com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Quando ele chega de manhã em sua casa Mais uma noite que ele não te deu amor E uma lágrima rolando no teu rosto São teus pranos derramados em derrotas de amor Se você pensa em viver um mar de rosas Procure alguém para te fazer feliz Pois quando a gente se entrega loucamente Com certeza é porque tem um amor no coração Não faça mais amor com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Mas na verdade ele só sabe te trair Ei paixão E aí paixão é dele estrago apaixonado Essa vai especialmente ao cabeludo de Zé Doca Essa vai pra você Quando ele chega de manhã em sua casa Mais uma noite que ele não te deu amor E uma lágrima rolando no teu rosto São teus pranos derramados em derrotas de amor Se você pensa em viver um mar de rosas Se você pensa em viver um mar de rosas Procure alguém para te fazer feliz Pois quando a gente se entrega loucamente Com certeza é porque tem um amor no coração Não faça mais amor com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Vou cantar mais um sucesso apaixonado da carreira de Denis Braga Ei paixão Nosso amor Foi tão bonito Eu não acredito Que tudo acabou Que tudo acabou Já faz tanto tempo Que você foi embora E a minha vida agora É pensar em você Por que que você fez isso comigo? Meu bem não resisto Parece castigo Juntei os pedaços do meu coração E joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão Juntei os pedaços do meu coração Juntei os pedaços do meu coração E joguei as mágoas na minha canção Nas notas mais tristes do meu violão O nosso amor Foi tão bonito, e eu não acredito, que tudo acabou, já faz tanto tempo, que você foi embora, e a minha vida agora, é pensar em você. Por que que você fez isso comigo, meu bem não resisto, parece castigo, juntei os pedaços do meu coração, e joguei as mágoas na minha canção, nas notas mais tristes do meu violão. Juntei os pedaços do meu coração, joguei as mágoas na minha canção, nas notas mais tristes do meu violão. Juntei os pedaços do meu coração, joguei as mágoas na minha canção, nas notas mais tristes do meu violão. Eu flutuei no seu amor. As luzes molhadas dos seus olhos me cegam, suas pernas me laçam e ao teu corpo eu entrego. Ardente como fogo, derretendo a neve, me seduz com teu sabor. Antigo e moderno é verão é inverno, brilha na terra em todo o universo, se o mundo gira respire o amor. O destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor, o destino revelou um dia eterno, eterno. O nosso romance nunca vai acabar, começou com um beijo sob a luz do luar. E me tirou os pés do chão, me queimou, eu flutuei no seu amor. As luzes molhadas dos seus olhos me cegam, suas pernas me laçam e ao teu corpo eu me entrego. Ardente como fogo, derretendo a neve, me seduz com teu sabor. Antigo e moderno é verão é inverno, brilha na terra em todo o universo, Se o mundo gira respire o amor, nós somos um mundo eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor, o destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor, o destino revelou um dia, Eterno, eterno, eterno amor. Ê, paixão, desse jeito eu vou até de manhã. Tênis Braga, sucesso! Ei, não brigue comigo assim, não diga que somos amigos, eu ainda amo você. Sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou, eu ainda amo você. Hoje alguém me falou de você, e disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Anota o número 98-8187-40-01 Anota o número 98-8187-40-01 Eu sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou, eu ainda amo você. Hoje alguém me falou de você, hoje alguém me falou de você, e disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar. Beleza, paixão. É o seguinte galera, foi um prazer especial ter cantado pra vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus porque eu estou com Ele. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. 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 Música 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua, cruzeira, onde canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Música